Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Milton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana é em referência ao dia 13 de maio. Na tarde de 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel sancionou a lei que pôs fim a mais de 300 anos de escravidão, a Lei João Alfredo, mais chamada de Lei Áurea. Foi aprovada em tempo recorde na Câmara dos Deputados e no Senado. Matéria do dia 14 de maio de 1888 do Jornal do Senado. Hoje, no Cidade Universitária, recebemos o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Benedito Rodrigues da Silva, conhecido popularmente como Professor Carlão, que é especialista em antropologia das populações afro-brasileiros e questões étnico-raciais. Professor Carlos Benedito, vou lhe chamar de Professor Carlão, se o senhor me permitir. É um prazer tê-lo aqui. E eu quero iniciar o programa lhe perguntando o que significou a abolição da escravatura, não para a sociedade em si, mas para os negros. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente para bater um papo, para a gente conhecer um pouquinho dessa história ao longo aí, após a abolição da escravatura. Obrigado, Newton. É sempre para a gente também um prazer. A gente é sempre muito bem recebido aqui. E falar desse tema é importante nesse período, exatamente, porque nós estamos comemorando, celebrando no Brasil, os 130 anos de assinatura da Lei Áurea, mas que, na verdade, do ponto de vista da população negra, nós não podemos considerar que houve uma liberdade, porque a Lei Áurea foi assinada em um período recorde. É a lei mais curta do país, que só diz que está abolida a escravidão no Brasil, e o único parágrafo que diz que revogam-se as disposições em contrário. E não se diz mais absolutamente nada sobre qual é o destino da população negra, que estava ali na condição de escravizada naquele período, sendo a maioria da população brasileira. Então, nós entendemos que a Lei Áurea é uma data oficial, é um ato da princesa, mas que não trouxe, na verdade, nenhum benefício para a população negra, no sentido da gente compreender que o negro saiu dos campos de trabalho, saiu das senzalas, mas não teve lugar para onde ir, permaneceu nas periferias, permaneceu nas favelas, permaneceu fora do trabalho, preenchendo as prisões já desde aquele período, porque logo após a assinatura da Lei Áurea, nós tivemos a chamada Lei de Vadiagem, que prendia quem estava fora do trabalho, e quem estava fora do trabalho era o negro. Então, concretamente, nós consideramos que a abolição da escravatura, que significa muito mais a assinatura da Lei Áurea do que propriamente a libertação dos negros escravizados, não nos trouxe nenhum benefício. Professor, exatamente nesse ponto que eu queria tocar, quais foram os avanços e os retrocessos ao longo desses anos envolvendo as questões raciais no Brasil? O senhor já falou que criaram logo em seguida a Lei da Vadiagem, que já é um problema, onde mais na frente, no programa, a gente vai tratar desse assunto, que é a questão das prisões brasileiras e tem repercussões atuais. Então, os avanços que a gente pode identificar são resultantes dos processos organizativos do movimento social negro. As lutas por resistência, que começam já no período escravista, com as fugas, com a formação dos quilombos, com a criação das irmandades religiosas cristãs, Irmandade de São Benedito, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e outras irmandades religiosas, que serviam tanto para construir laços de solidariedade, de apoio à população negra, para, de alguma forma, resistir às angústias da escravidão, como também para cobertar a fuga de escravos. Essas irmandades existem ainda hoje, com representações bastante interessantes, com hierarquias familiares, com relações hierarquizadas de sucessão, etc., nos moldes de algumas sociedades africanas. Também a resistência que se deu nos terreiros das religiões de matrizes africanas, que foram muito importantes desde aquele período e continuam sendo hoje. E a organização política do movimento social negro, que começa já no início do século XX, com várias associações, com várias organizações, com a Frente Negra Brasileira, com o Teatro Experimental do Negro, com a Associação de Negros, etc. Então, várias organizações que sempre lutaram contra o racismo, contra o preconceito racial, como se dizia lá no início do século XX. Então, os avanços que nós tivemos foi por conta dessas organizações, de alguma maneira, estimularem aos negros, conquistar espaço, estudarem, se qualificarem para enfrentar as transformações que estavam ocorrendo no país, com a mudança do sistema escravista para o trabalho assalariado. Agora, professor Carlão, de 1888 a este ano, que é 2018, ao qual estamos, na prática, queria saber qual o maior desafio que os negros enfrentam diariamente no Brasil. A escravidão deixou um legado trágico para a sociedade brasileira, não só para o negro brasileiro. Porque a escravidão, ela degradou a concepção do trabalho. Então, a ideia de trabalhar passou sendo coisa de gente de segunda categoria. Então, eles falam de trabalho escravo. E a gente tem, atualmente, de alguma maneira, a revitalização do trabalho escravo. Mas a escravidão deixou um legado de exclusão muito grande para a sociedade brasileira, porque não possibilitou ao negro, logo imediatamente após a abolição, chegar, por exemplo, a ter direito ao estudo, por exemplo. E não tendo direito ao estudo, à educação, à educação formal, você não se qualifica para o mercado de trabalho. E se a população negra é, hoje, em consequência do processo escravista, que o Brasil foi o país que mais importou negros do continente africano, na condição de escravizar. E, portanto, há uma predominância de população negra no país. Se a população negra é a maioria da população, é também uma grande parcela dessa população que está excluída do processo produtivo. E isso, certamente, provoca um atraso para o país. Então, o grande entrave é enfrentar o racismo, que é a consequência desse processo. O que é o racismo que entrava as possibilidades de desenvolvimento das famílias negras, que dificulta o acesso à educação, que dificulta o acesso ao mercado de trabalho, a condições melhores de moradias. Então, esse é um desafio. Superar o racismo é um desafio para a sociedade brasileira, no sentido de que... de buscar formas de democratização do acesso da maioria dessa população brasileira a todas essas vantagens sociais que o trabalho produz. E se essa população não está trabalhando para contribuir com o desenvolvimento do país, certamente que o Estado tem que destinar mais recursos em termos de políticas públicas, em termos de apoio, até algumas políticas paliativas, que vão se reproduzindo, mas que não trazem solução para o problema, porque nós temos um problema maior, que é esse processo de exclusão histórica deixada pelo escravismo e, consequentemente, pelo racismo após a abolição. Você que está na nossa escuta, muito obrigado pelo carinho. Hoje, no Cidade Universária, recebemos o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Benedito Rodrigues da Silva, conhecido como professor Carlão, que é especialista em antropologia das populações afro-brasileiras e questões étnico-raciais. Estamos falando sobre a lei áurea, a abolição da escravatura. E eu trouxe uns dados importantes para você que está em casa acompanhando aqui o nosso programa, desde já agradecendo. Bem, os negros são os mais afetados pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a ONU. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. A cada dia, são 66, totalizando 4.290 óbitos por ano no país. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, A população negra corresponde a 78,9% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo. Trata-se de 622 mil. Mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. 61,6% são pretos e pardos, revela o levantamento nacional de informações penitenciárias, o Infopen. Por que morrem tantos negros no Brasil? Tem uma explicação histórica? Do ponto de vista do movimento social negro, também da intelectualidade negra, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, dos NEABs, o debate que nós temos travado é no sentido de compreender que o que ainda determina esses altos índices de mortalidade, de homicídios, de exclusão, é o racismo que permanece no Brasil. Atualmente, mais explicitado, porque as pessoas estão se revelando mais nas redes sociais, etc., mas um racismo que ficou acobertado no Brasil durante muitos anos sobre o manto de uma democracia racial, sobre o manto de uma ideia de mestiçagem, como se mestiçagem fosse uma exclusividade do povo brasileiro. Então, sob esse manto da mestiçagem e da democracia racial, o racismo se fortaleceu no Brasil. Então, se nós não temos mais os castigos que eram impostos durante o período escravista, nós temos outras armas que são acionadas, outros instrumentos que são acionados para vitimizar a população negra, para violentar a população negra, o que nós estamos chamando de um genocídio, porque são 23 jovens por dia, por minuto, mortos no Brasil. É muita coisa. Os dados do Atos da Violência revelam que em 2017 nós tivemos 70 mil jovens assassinados no Brasil, jovens negros. Então, se mata mais no Brasil do que nos países que estão em guerra. se morre, se mata mais no Brasil e o Brasil não está em guerra. E se mata mais negros. Ora, se estão se matando mais negros, significa que nós temos aí uma outra via de extermínio da população negra. E isso é fruto do racismo. Isso é sustentado por uma ideia de que os negros são matáveis, podem morrer. São gente sem qualificação. Essa é a concepção predominante no Brasil. Por isso que quando se tenta conquistar espaço, por exemplo, com uma outra questão recente, que é através das políticas afirmativas, das políticas de cotas, há uma reação tremenda no Brasil. Há uma reação tremenda dos educadores em introduzir, por exemplo, o ensino da história da África nos currículos das licenciaturas, por entender que isso não é importante. A nossa origem é africana, mas há sempre essa tentativa de negação dessa importância. Então, o racismo acaba causando todas essas violências que atingem a população. Não atingem só a família negra, só a população negra brasileira. Atingem a sociedade brasileira como um todo. E é preciso que o Estado tenha concepção e tome providências em relação a isso. Agora, considerando que o racismo é uma questão de poder, quem pode praticar o racismo é quem está no poder, a população negra não tem. E do próprio processo histórico, como consequência da assinatura da Lei Áurea, a chamada abolição da escravatura, os negros não tiveram acesso ao trabalho no sentido de se organizar, de se articular economicamente, de formar, por exemplo, grupos econômicos que pudessem dar sustentação às formas de combate ao racismo, como a gente vê em outros países. Por exemplo, tomando como referência os Estados Unidos, onde o processo abolicionista possibilitou a formação de uma elite negra com poder aquisitivo, que pode investir na comunidade negra. No Brasil isso não acontece, porque o discurso da mestiçagem nos fragmenta. Então você tem um discurso que diz não, nós somos mestiços. Então você tem uma divisão cromática no Brasil. Entre a categoria negro e a categoria branco, você tem, como mostra o professor Cláudio Moura num livro Sociologia do Negro Brasileiro, no censo de 1980, ele registrou 136 cores ditas pelos brasileiros em resposta ao censo, quando pergunta qual é a sua cor, a sua raça. Aí cada um responde o que bem entende. Então nós somos um país que não tem uma consciência racial. Essa é a questão. Tem um racismo violento, as pessoas têm consciência que o negro não tem direito a absolutamente nada, mas essa consciência racial de problematizar o racismo é que não existe no Brasil. E isso é um problema muito grave para todos nós. Professor Carlão, eu teria duas perguntas. Três perguntas dentro dessa ideia, que é a questão do que representa para o negro a desigualdade estrutural. O senhor fala um pouco disso, que acaba não deixando... Estou com um pouco nesse assunto. É porque você não tem... O que nós encontramos? O racismo é estruturante das relações sociais. Então você tem os setores, por exemplo, você está dentro de uma determinada instituição, mas na concepção da maioria das pessoas que estão ali, não te reconhecem como capaz, como competente, não se submetem a ser dirigidos por negros, por exemplo. Então esse racismo institucional, na verdade, que é uma forma de... porque aí você não tem políticas públicas. As mulheres negras, por exemplo, que chegam nos postos de saúde são bem mais maltratadas do que as mulheres brancas. O atendimento aos negros, de uma forma geral, mesmo no setor público ou privado, não tem diferença, porque o racismo institucional... O racismo orienta a nossa mentalidade, a mentalidade do povo brasileiro. Então o negro é visto como inferior, incapaz e sem direito. Exatamente nesse ponto que eu queria, o papel do Estado nesse debate. O Estado contribui muito pouco, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados que você tem, o Estado praticamente é inértil. É inértil também porque nós não temos representação no Estado, né? Quer dizer, o Brasil, o IPEA mostra que a população, nos últimos dados, que a população negra brasileira é perto de 54% entre pretos e pardos. Mas nós não estamos representados em nenhum lugar da sociedade brasileira com esse percentual. E muito menos nos órgãos de decisão dos destinos do país, né? No Senado, na Câmara de Vereadores, de qualquer município, né? Na Assembleia Legislativa de qualquer Estado, né? E muito menos no Senado Federal. Então, nós não estamos representados para definir melhor as políticas públicas que deem acesso, que estendam os benefícios dessas políticas resultantes do trabalho da população a que esses benefícios estendam a população negra, que também está trabalhando e produzindo para o desenvolvimento do país. Professor, exatamente nessa linha, o que o movimento tem discutido, tem proposto para, por exemplo, aumentar uma bancada federal, uma bancada no Senado, para que mais leis que favoreçam a questão negra no país possa avançar? É preciso, por um lado, uma consciência do racismo, que o racismo é um entrave para o desenvolvimento das populações humanas. Isso não é responsabilidade exclusiva dos movimentos social negros, é da população negra com todo, e é dos partidos políticos. Mas o partido político são representações das elites dominantes ainda no Brasil, por um lado. Por outro lado, os negros que estão nos partidos políticos não estão, em sua maioria, comprometidos com a questão racial, e sim com as bandeiras dos partidos, com ocupar cargos dentro dos partidos. Então, a população negra fica sempre em desvantagem, porque também, por falta de uma consciência racial maior no país, nós não temos também uma articulação de possíveis candidatos negros que encampem as propostas, que dialoguem com a população negra, que dialoguem com o movimento social negro, no sentido de definir metas de atuação para melhorar a condição dessa população negra e para, de alguma maneira, levar para o debate mais amplo da sociedade brasileira as aspirações, as necessidades dessa população. Então, isso é um grande, para mim, é um grande entrave, ainda é, essa falta de consciência racial, de identidade, realmente, que nós precisamos ter. Que ela fica dentro do movimento social, mas ela não se expande para outros setores. Para você que está em casa, muito obrigado. Esse é o seu Cidade Universitária Entrevista. Estamos falando sobre a abolição da escravatura, que foi no dia 13 de maio de 1888. Estamos chegando na reta final do nosso programa. A gente tem alguns dados importantes para você que está em casa. De acordo com o IBGE, o percentual de negros do nível superior quase dobrou em 10 anos. Em 2012, ano de promulgação da lei de cotas, 17% dos alunos de graduação e instituições públicas declaravam-se negros. Em 2016, eles eram 34% do total, segundo a sinopse estatística da educação superior do INEP. Em 2015, 12,8% dos negros, na mesma faixa etária, estão matriculados no ensino superior. O percentual de alunos pobres nas universidades públicas passou de 6,2% para 8,3%, enquanto nas pagas subiu de 0,8% para 4%. Professor Carlão, como o movimento negro analisa as críticas em relação ao sistema de cotas raciais nas instituições de ensino superior? Porque a gente sabe, a gente ouve isso nos corredores, tanto das universidades, como também no cotidiano de cada um de nós. É a resistência contra a possibilidade de convivência com a população negra em todos os setores. Eu penso que a sociedade brasileira não está habituada a conviver com negros em espaços sociais importantes. Então, quando se tem essa possibilidade, isso causa um incômodo muito grande. A lei de cotas, na verdade, é uma garantia de direitos. É necessário todos os países que tiveram processos escravistas, processos drásticos de exclusão, desenvolveram políticas de ação afirmativa para as minorias, no sentido de buscar de alguma maneira igualar a participação, o acesso aos direitos que são necessários e importantes para o desenvolvimento de uma nação. Então, a nossa compreensão é que não dá para fugir do debate sobre o racismo. A ideia do racismo que permanece na sociedade brasileira, que permanece na produção acadêmica, que permanece nos trabalhos mais simples da sociedade brasileira. A exclusão da população negra de todos os setores é fruto desse racismo. E o não reconhecimento da importância de políticas públicas para promover a ascensão social das famílias negras através do acesso à universidade, através do acesso a uma melhor condição de trabalho pela qualificação que supostamente receberia através do ensino acadêmico, acaba reproduzindo um sistema extremamente excludente no Brasil. ou seja, a manutenção de um grupo minoritário nos órgãos de decisão do poder e a grande maioria da população negra, mestiça, pobre, etc., excluída do processo participativo, do processo de desenvolvimento. Então é preciso que nesses setores também se tenha uma consciência de que é preciso lutar contra o racismo no Brasil. E o interessante é que em relação aos dados da violência no país, a educação sempre foi o caminho oposto à criminalidade. Ele pergunta, qual o impacto social das cotas raciais no Brasil? Essas cotas, elas diminuem um pouquinho esse dano social? Eu posso dizer isso? Dano social? Na verdade, não diminuiu o racismo. Sim, sim. De uma maneira, explicitou o racismo, porque enquanto os negros estão nas periferias, ninguém está se incomodando porque está preenchendo os índices de marginalização, de violência, etc., que nós já referimos a ele. o problema começa ou aumenta quando você começa a buscar disputar espaços nos órgãos de decisão e chegar na universidade, que nunca foi dito como lugar do negro. A universidade não era um horizonte para a população negra. No máximo, a concepção é que nós chegássemos ao ensino médio, a uma forma para você trabalhar em algum grande balcão de loja, escritório, alguma coisa assim, mas chegar à universidade, optar por profissões, etc., isso não nos foi colocado. Então, esse é um impacto que permanece. Por outro lado, possibilitou a muitos jovens negros chegarem na universidade, servir de referências para outros jovens negros. Então, aumentou certamente a população de negros nas universidades brasileiras através das políticas de cotas. A reação é só para desqualificar o processo, porque o Brasil sempre teve cotas para imigrantes, para filhos de latifundiários, etc., para vários grupos. Mas, quando se tratou da cota racial, esse parece que é o grande incômodo que causa reações, reações mais violentas, inclusive, de contrário, porque a gente também tem acompanhado, especialmente nas redes sociais, muitos ataques violentos. Então, a política de cotas raciais, além de beneficiar uma parcela pequena ainda da população negra brasileira, por ter acesso a vários cursos acadêmicos, ela explicitou o racismo no Brasil, que até então estava meio acobertado. Então, estava acobertado porque a maioria da população nem que estava lá, num lugar em que... Não incomodava a elite. Não incomodava as elites. Então, quando você começa a ocupar espaço, aí nós começamos a ter problemas mais graves de racismo, tanto com as pessoas das periferias que já sofriam esse racismo, como também como pessoas representativas de setores importantes da sociedade brasileira. Professor Carlão, estamos chegando já no final do programa, estamos aqui batendo um papo há mais de 22 minutos. E a última pergunta é, qual a sua perspectiva enquanto professor da universidade, enquanto cidadão brasileiro, enquanto negro, para as próximas décadas, aí com relação a esse debate e avanços no Brasil? É, nós sempre acreditamos na possibilidade da transformação, não é? Por isso que a gente está nesse processo tanto de trabalho na produção acadêmica, quanto de lutas contra o racismo há tanto tempo. É preciso que os setores, os movimentos sociais que lutam pelos direitos humanos, pela democracia, etc., reconheçam que é preciso um dos caminhos para melhorar, não sei se esse é o termo, mas para a transformação da sociedade brasileira em termos de um melhor reconhecimento da nossa população, da nossa identidade, da presença africana, de valorização da história africana mantida ao longo do processo de construção do país, é lutar contra o racismo, é reconhecer isso. Os movimentos sociais não podem perder de vista, os partidos políticos não podem perder de vista isso. E a população negra, principalmente, eu acho que nós somos os mais atingidos, então, tem uma juventude produzindo, fazendo coisas interessantes, tem muitas jovens conscientes, e a nossa perspectiva então é que isso caminhe para uma melhoria da nossa qualidade de vida, que melhorie para a qualidade diminuir os dados de mortes. Sim, diminuir, acabar com esses altíssimos dados de aprisionamento, de genocídio, de exclusão, de sofrimento da população negra, que ainda permanece no Brasil, apesar dos 30 anos, dos 130 anos da abolição da escravatura. Professor Carla, muito obrigado, se o senhor quiser deixar uma mensagem, né, para o dia que foi celebrado 13 de maio, aos ouvintes do nosso programa Cidade Universitária Entrevista, que agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu agradeço também a oportunidade, a mensagem é a gente compreender, né, que passados 130 anos da abolição, a liberdade sonhada pelos quilombolas, pelos religiosos, pelos que lutaram contra a escravidão e contra o racismo, ainda não chegou concretamente, né, e essa liberdade, ela precisa ser construída no dia a dia por cada um de nós. Esse é o processo que nós precisamos enfrentar no Brasil para termos realmente uma sociedade democrática que respeite e valorize a sua juventude, que valorize a sua população e que respeite os direitos humanos. Conversamos com o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Benedito Rodrigues da Silva, Conhecido com o professor Carlão, que é especialista em Antropologia das populações afro-brasileiras e questões étnico-raciais. O programa de hoje teve a produção de Adriana Menezes. A coordenação deste programa é de Marcos Belfort. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. Eu sou Leuton César. A você que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Uma boa semana. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E se inscreve no canal, um prazer, um abraço, Te amo o canal. Que você come,